A portas fechadas na casa do senador Omar Aziz, deputados e senadores do Amazonas definiram que vão mover uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que reduz em 25% o imposto sobre os produtos industrializados. Eles devem pedir ao Supremo Tribunal Federal que apenas exclua os itens que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Nós iremos de gabinete em gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal explicar as anuências todas do que prejudica. Hoje tivemos informações por meio do presidente do sindicato dos medalúes que pessoas que estão perdendo emprego dentro do distrito estão indo agora para o garimpo. A ADIM será produzida pelo Solidariedade, partido de Bosco Saraiva. A confirmação foi feita por telefone pelo presidente nacional, Paulinho da Força. Nós queremos apenas que aquilo que é um direito constitucional das vantagens comparativas dos produtos da Zona Franca seja mantido. Portanto, nós não estamos querendo acabar com a redução dos 25%. Não é isso. É manter as vantagens comparativas. Em até 10 dias, o documento deverá ser protocolado no STF. Agora é somente preparar a ação perfeita, que é o que nós vamos trabalhar em cima disso. É dar a ação perfeita para que os produtos da Zona Franca de Manaus sejam retirados desse decreto. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma edição extra do decreto e, ao contrário do que prometeu ao governador Wilson Lima, não excluiu os produtos fabricados no polo industrial de Manaus, o que gerou a reação da bancada amazonense. Essa é uma medida que o governo brasileiro absolutamente não ganha nada. Não ganha um real de tributo com essa medida, mas prejudica e fere de morte a Zona Franca de Manaus. Ontem, o governador Wilson Lima voltou atrás de processar o governo na tentativa de reunir novamente com o presidente. O senador Plínio Valério disparou críticas. Nós temos instrumento e vamos aguardar um pouco. E o que não foi dito aqui tem sido claramente. A gente, por não ter apoio da Assembleia e do governo do Estado, tiveram que recorrer a um partido, que é que tem legitimidade para fazer isso. Os parlamentares da bancada do Amazonas também afirmaram que vão enviar o documento à Assembleia Legislativa pedindo para que os deputados estaduais também formulem uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, além do governo do Estado e de partidos políticos, a Aleã também tem essa prerrogativa. Inclusive, eu vou lá com o presidente fazer uma solicitação formal, por escrita, para que a mesa diretora, representando o povo do Estado da Amazônia, possa também usar esse instrumento para defender. Na manhã dessa quarta-feira, o presidente da Aleã, deputado estadual Roberto Cidade, voltou a falar em diálogo. É um momento de união, é um momento de todos os deputados estaduais, deputados federais, os senadores, governador do Estado do Amazonas, os empresários do setor se unirem para que a gente possa fazer uma mobilização e pedir o apoio dos demais pares, dos demais deputados federais de outros estados, para que não mexam com o modelo Zona Franca de Manaus. Enquanto um processo é levado ao Supremo, outro foi direcionado à Justiça Eleitoral, movido pelo deputado Marcelo Ramos. A representação está mantida. São várias ações, ações políticas de resistência e ações judiciais em todas as esferas que forem possíveis. Silas Câmara e Atila Lins não estiveram na reunião, mas segundo o senador Omar Aziz, são favoráveis e devem assinar uma nota que será divulgada nos próximos dias. Já os deputados Delegado Pablo e Capitão Alberto Neto não compareceram à reunião em defesa da Zona Franca de Manaus e não justificaram a ausência. Esse cientista político afirma que a única forma de reverter a medida é na justiça e que esse instrumento já era para ter sido utilizado. Eu, particularmente, não acredito que apenas diálogo vá resolver. Eu acredito que já deveria ter entrado com essa ação direta de inconstitucionalidade, mostrando que esta redução generalizada, inclusive tocando os produtos fabricados aqui, prejudicarão a competitividade do polio industrial de Manaus. Obrigado. Obrigado.